Até porra! Um urso? Como diabos esse bicho entrou na minha casa? Eu preciso manter a calma e ficar quietinho que logo ele vai embora. Olá careca esquisito! Ah! Porra Janine! Que susto! Que ursinho de pelúcia é esse careca esquisito? Que ursinho de pelúcia é o que? É um urso de verdade Janine! Que fofinho! Fofinho? Essa criatura fedorenta é mais perigosa que qualquer zila idiota? Posso montar nele careca esquisito? Você tá de brincadeira não é Janine? Isso não é um cavalo, é um urso porra! Mas o que? Não pode ser! Esse ursinho é tão fofo quanto os de pelúcia! E eu com medo dessa porra! Desce daí Janine que agora sou eu que vou montar nele! Janine, tiro uma foto e mostro para o mate para provar que eu não sou um medroso! Está bem careca esquisito! Socorro! Que fofo! Os animais têm bastante afeto pelo careca esquisito! Obrigado!